Neste vídeo vou revelar as principais curiosidades e características do Choroboi. Continue comigo até o final do vídeo, pois todas as informações são importantes e você vai aprender alguma coisa nova. Mas antes, inscreva-se aqui no canal Vida no Campo. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Muito obrigado! Agora vamos lá! O Choroboi é um pássaro muito conhecido popularmente no Brasil e admirado principalmente pela beleza de sua plumagem, mas também pelo seu canto marcante e bem característico e muito agradável de se ouvir. Inclusive o Choroboi é um pássaro bastante sociável com a presença humana. Por isso, pode ser visto em casas com quintais e pomares de sítios e fazendas, seja no campo ou na cidade, onde seu canto inconfundível é ouvido. O Choroboi é conhecido popularmente por diversos outros nomes, em diferentes regiões do Brasil, como Choca-boi, Piorin, Choca, Chororó-olho-de-fogo, Can-can-de-fogo e Pataxoca. Entretanto, seu nome científico é Taraba-major e é uma ave passeriforme que pertence à família tonofilidade. Mas, ele também é chamado em inglês de Great Antiric. Um fato interessante, relacionado ao Choroboi. É seu canto, pois é uma marca desse pássaro. Ou seja, é interpretado como cada um dos seus nomes comuns. Apesar de ter vários chamados, demarca o território com um canto de notas graves. Um pouco afastadas entre si no início e aceleradas do meio para o final. E termina o canto com uma nota diferente, como se estivesse bravo. Todavia, o tempo de duração da emissão do canto pode variar. Por outro lado, o macho e a fêmea imitem o canto, que são respondido entre si e até a uma imitação razoável do chamado. E na maioria das vezes aproximam-se para verificar o canto gravado ou imitado. E o mais importante na identificação do Choroboi. No caso do macho, é observar a cor da plumagem negra no dorso, em um forte contraste com o branco da região peitoral. As asas possuem faixas brancas que são notáveis. Porém, a cauda é seu grande diferencial. Pois ela tem bolas brancas bem destacadas. Além disso, a fêmea é diferente do macho. No caso da fêmea, toda a plumagem negra é substituída por marrom avermelhada, sem haver o branco das asas e cauda. E seus olhos são um vermelho intenso. Pois, é um grande destaque da espécie. Suas pernas e os pés é um tom acinzentados. Porém, os mais jovens, os olhos são marrom escuro, e a plumagem já seja correspondente ao sair do ninho. Se é macho ou fêmea. Inclusive, o macho e a fêmea têm o hábito de manter as penas da cabeça eriçadas quando ativa, em um topete bastante característico. Por outro lado, algumas pessoas consideram a espécie difícil de observar, pois a ave sempre está saltitando entre cipós e arbustos. Entretanto, o choroboi é uma espécie que mede aproximadamente 20 centímetros de comprimento e pesa, em média, 56 gramas. Além disso, é uma espécie que possui 10 subespécies reconhecidas. Ainda vale lembrar que o choroboi é uma espécie bastante abundante na maioria dos locais onde ocorre. Ou seja, está presente em diversos lugares do Brasil, podendo até mesmo ser encontrado em outros países, do México ao Panamá e em praticamente toda a América do Sul. Com exceção do Chile. E seu habitat natural preferido, costuma ser vegetação densa do extrato baixo de capoeiras. Clareiras e bordas de florestas com vegetação arbustiva, tanto em regiões úmidas quanto secas. Inclusive, pousa no chão ou em galhos caídos para procurar alimentos. Por outro lado, a espécie acostuma-se com a presença humana, por isso são vistos em quintais e pomares de sítios. E fazendas. E anda geralmente aos pares, mas às vezes podem ser visto andando sozinho. Portanto, seu período de reprodução começa em julho e vai até novembro ou dezembro. O ninho é construído com fibras e raízes, em formato de bolsa pendente de uma forquilha horizontal. A fêmea costuma botar dois ovos, que são de cor creme, manchados de marrom e lilás. Inclusive, o macho e a fêmea chocam os ovos. Após os filhotes nascerem, eles é alimentados pelos seus pais no ninho. Até que eles estejam prontos para deixar o ninho e atingir a sua independência. Dentre das predileções alimentares do choroboi, alimenta-se principalmente de insetos, artrópodes como aranhas, escorpiões, lagartas. Onde são vistos no extrato baixo, caçando alimentos nos galhos e folhas. Além disso, o choroboi. É uma ave que pode se adaptar muito bem em áreas rurais e urbanas, desde que pode encontrar alimentos e abrigo. Ainda vale lembrar, apesar de quase não há procura de criadores por esta ave. Ao desejar ter essa ave, é essencial ter autorização para criar. Por se tratar de um animal silvestre, é essencial ter autorização de órgãos ambientais. Como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama. Como já dissemos anteriormente, o choroboi. É um pássaro muito popular. São muito apreciado e admirado. Especialmente pelo seu belo canto marcante, único e bastante agradável de se ouvir. Isso que demonstram sua marca e popularidade. E você? O que pensa ou sabe sobre o choroboi? Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários comentários. E conhecer o restante do conteúdo de nosso canal. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais para todos os seus amigos conhecerem esse belo pássaro. O choroboi. E principalmente, fazer sua inscrição em nosso canal para receber mais conteúdo. Como esse. E não esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante para nós. Fica com Deus veremos nos próximos vídeos. Agora aprecie um pouco do canto do choroboi. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.